Bom dia a todos, eu estou muito feliz com essa tarefa de hoje, aí juntou no VET da Associação Médica Espírita do Estado de Pernambuco, dou um abraço muito carinhoso para a Rosane, e em nome dela eu estendo esses abraços para todos os componentes de todos os NUVETs. Então, hoje nós vamos falar sobre a linguagem dos animais, que é um tema que já foi tratado por outros companheiros, mas que é um tema inesgotável. Então eu vou fazer uma abordagem, assim, bem de pano de fundo, porque certamente vão depois, na segunda parte da nossa live, os companheiros vão complementar com comentários e com perguntas, então a gente vai poder ir para frente, né? Vamos caminhando, então, Juliana, por favor. Então, quando a gente vai no dicionário, próximo slide, por favor. Quando a gente vai no dicionário, o que eu tenho aqui em casa é o Caldas Aulete, então a gente procura o significado de linguagem. Em senso lato, ou seja, numa visão ampla, a gente entende linguagem como tudo o que serve para exprimir sensações ou ideias. A linguagem das flores, dos leques, os meios de expressão de um artista, a linguagem das cores, o grito, o canto, a voz dos animais. Olha que coisa bonita, né? Então, nesse lato senso, entende-se que linguagem é toda expressão de ideias ou de sentimentos que a própria natureza nos transmite, né? Bom, mas nem todo mundo aceita esse tipo de abordagem a respeito da linguagem. No meio acadêmico, existem duas teorias quanto à linguagem. A primeira delas é a teoria da descontinuidade. A linguagem é entendida como um traço humano, único, incomparável. É claro que esse conceito, ele está todo alicerçado no antropocentrismo, né? Que considera o ser humano ser a parte da natureza, o ser excelso, e tem que ser diferente de todos os outros elementos da natureza. Para os animais, essa teoria não aceita que se use o termo linguagem, apenas o termo comunicação, como transmissão de informações entre eles, né? Então, essa teoria da descontinuidade não tem suporte na nossa doutrina espírita, como eu vou mostrar na teoria de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, capítulo 10 e outros, né? Então, a segunda teoria é da continuidade. Entendendo que a linguagem evoluiu a partir de um sistema pré-linguístico dos nossos ancestrais pré-humanos. É exatamente o que está em André Luiz, Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10. Um dos maiores defensores dessa teoria é esse acadêmico americano, Stephen Arthur Pinker, psicólogo e linguista da Harvard University, né? Então, no livro dos Espíritos, na questão 594, Kardec pergunta, os animais têm linguagem? Resposta, se pensais numa linguagem formada por palavras e sílabas, não. É a chamada linguagem verbal, né? Mas, no meio de comunicação entre eles, então sim, eles se dizem muito mais coisas do que supondes. É claro, então, que a nossa visão, conforme os Espíritos estão dizendo a Kardec, ela ainda é limitada. Nós ainda não conseguimos perceber a riqueza da linguagem que existe entre os diferentes animais, né? Vamos pra frente. Então, eu vou citar outro autor, que eu referi muito no meu livro, O Cérebro Triúno a Serviço do Espírito, que eu escrevi juntamente com os meus amigos, Décio Iriandoli Júnior e Sérgio Lopes. É o doutor Paul McLean. No livro, O Cérebro Triúno e Evolução, o papel e funções do paleocórtex cerebral. Então, ele diz assim, nos animais, existem três formas de comunicação de linguagem. A primeira é a linguagem oral. Emissão de sons, como o canto dos pássaros, os latidos dos cães, os miados dos gatos, gemidos, né? E nessa linguagem oral, existe uma vertente que é própria do ser humano, chamada linguagem verbal, através da palavra falada ou da palavra escrita. Então, Paul McLean faz um comentário muito interessante, dizendo assim, que nessa visão antropocêntrica, a gente prioriza a linguagem verbal do ser humano. E as outras formas de linguagem dos animais, inclusive também do ser humano, elas contemplam o que é chamado de linguagem não verbal. Paul McLean não aceita que você conceitue alguma coisa pelo que ela não é. Então, em vez de dizer linguagem não verbal, ele propõe o termo linguagem prossemática. Então, a linguagem dos animais, os três tipos de linguagem dos animais, contempla esse título que Paul McLean sugere de linguagem prossemática. O segundo tipo de linguagem no reino animal, segundo Paul McLean, é a linguagem comportamental. Então, o fato de exibir-se, abanar o rabo, os cães quando a gente chega em casa, gestos afetivos ou agressivos, reações de ataque e de defesa, ritual de acasalamento que em algumas espécies é riquíssimo, dança das abelhas, tudo isso, então, contempla a chamada linguagem comportamental. Então, pelas várias expressões de todas as espécies, a gente percebe, não só pela expressão facial em alguns deles, mas pela linguagem corporal, a gente percebe que tipo de sensação esse animal está tendo, que tipo de sentimento, que tipo de reação. Então, a gente vai analisando esse tipo de coisa. Vamos para frente, Juliana, por favor. Por exemplo, nesse livro que eu recomendo fortemente, para quem ainda não leu, do americano Roger Futes, O Parente Mais Próximo, durante mais de 30 anos, ele ensinou a linguagem dos deficientes auditivos para chimpanzés. Essa linguagem contempla mais de 150 sinais, os chimpanzés aprenderam todos os sinais e aprenderam a se comunicar livremente com os seres humanos e com outros chimpanzés. Então, ele põe no título, olha, O Parente Mais Próximo, O que os chimpanzés me ensinaram sobre quem somos? Porque ele percebeu, através dessa linguagem, que na mente dos chimpanzés existe um conteúdo muito mais rico do que a gente supunha. A gente achava que era conteúdo só da mente humana. E não é. Os chimpanzés têm muita coisa que nós temos também na nossa mente. Por exemplo, na linguagem comportamental das abelhas, os insetos sociais, como as abelhas, os cupins, as formigas, têm um comportamento riquíssimo, não verbal ou prossemático, como diz o Paul MacKillin. Esse acadêmico austríaco, Karl von Fritsch, ele tem um estudo profundo sobre o comportamento das abelhas. De maneira que, em 1973, ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, que dividiu com Conrad Lorenz e Nikolaus Thienbergen, porque também estudavam o comportamento animal. Então, muita gente se interessa em estudar o comportamento animal, particularmente nesse comportamento que contempla uma linguagem, porque ela transmite sinais. Bom, indo para frente, nós vamos ver, então, que o terceiro tipo de linguagem, segundo Paul MacKillin, nos animais é a linguagem corporal. Ou seja, ela é expressada através de sinais fisiológicos. Então, por exemplo, liçamento de pelos, arrepiar as penas, midríase, secreção de odores, não é? Por exemplo, eu coloquei uma foto aí de um casal de cães, uma fêmea e um macho. Todas as espécies animais de mamíferos, durante a fase reprodutiva, elas são férteis da secreção de hormônios, de ferormônios, que informam os machos a respeito da condição de casal. Então, esse é um comportamento riquíssimo. Vamos para frente, Juliana. Então, a custa disso, dessa leitura, dessa estratégia, das técnicas de leitura, do comportamento dos animais, da linguagem comportamental e da linguagem corporal, através de sinais fisiológicos, é que eu consegui montar esse artigo que eu publiquei na revista do Conselho Federal, do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, assim, mostrando como existe a possibilidade de lermos sinais de ocorrência de dor, sofrimento dos animais. Quando existem lesões, o que é mais fácil, e também quando não existem lesões, não é? A custa disso também, pode ir, Juliana, A custa disso também, eu emiti vários pareceres para o Ministério Público, através do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, contra provas de rodeio, contra provas de vaquejada, e vários outros tipos de subjugação dos animais, porque a gente pode perceber, perceber e fazer a leitura de sinais confortamentais e sinais fisiológicos altamente sugestivos de que os animais estão em estresse agudo, né? Um sinal é a midrize, né? Então, esses animais estão em ambiente iluminado, deviam estar em miose, estão em midrize, porque todos os sinais da chamada síndrome de emergência de Kannon acontecem simultaneamente. Então, o animal, quando está estressado, e nós também, esses sinais aparecem todos juntos. Há picos de pressão arterial, sudorese, eriçamento de pelos, midrize, secreção de cortisol, de adrenalina. Então, quando você vê uma midrize assim, em ambiente iluminado, isso significa que o animal está na emergência da síndrome de emergência de Kannon, ou seja, está na vivência de estresse agudo. Então, são coisas que a gente pode ir decodificando a partir dessas considerações do Paul MacKlin. Em André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 4, que tem o título Pensamento das Criaturas, ele nos dá uma informação muito importante. Ele diz assim, os pensamentos e sentimentos expressam-se na angelitude através de raios ultra super curtos, na mente humana, através de ondas curtas, médias e longas, e nos animais, em ondas fragmentárias. Agora, nós vamos ver no próximo slide, que não só são os animais que emitem o seu pensamento, os sentimentos, em ondas fragmentárias. Nós vamos em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, no capítulo 9, que se chama Evolução e Cérebro, onde lemos, no regaço do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária dos animais na construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente, necessitada de mais ampla exteriorização. E na sequência, nós vamos ver que no capítulo 10, desse mesmo livro, cujo título é Palavra e Responsabilidade, André Luiz continua, aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes. E para isso, a linguagem surgiu entre os animais. Olha que coisa bonita! Por isso é que eu disse lá atrás, que aquela primeira teoria da descontinuidade, não tem suporte na doutrina espírita. A segunda, a da continuidade, tem, porque a linguagem é uma coisa que vem, no final da live, eu vou mostrar que vem de tempos imemoriais, não é? E passando, então, pelos animais, pelo ser humano, vamos a caminho da angelitude. Então, a linguagem surgiu entre os animais, sob o patrocínio patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem de existência. Olha o que, como ele diz, de início, o fonema, ou seja, a emissão do som e a mímica, que é o comportamento, comportamento animal, a linguagem comportamental e a linguagem corporal, principalmente nos eventos de defesa e de reprodução. Então, ele fala, assim, nessa temática, acontece o silvo dos répteis, o coaxar dos batráquios, as manifestações sonoras das aves. E ele continua ainda, André Luiz, nesse seu livro, Evolução em Dois Mundos. Então, eu vou fazer um parênteses para voltar para o Maclean, porque, nesse livro, ao falar dos répteis, ele tem um comentário muito precioso, quando fala da linguagem oral dos répteis. Os répteis representam no processo evolutivo uma etapa importante de transformação de vários aspectos. Então, ele coloca assim, o Paul Maclean, próximo do nascimento dos bebezinhos dentro dos ovos que estão nesse ninho, é possível ouvir a voz dos filhotes através de uma frequência, de uma determinada frequência de som, chamando a mãe. Então, nos répteis, pela primeira vez no processo evolutivo, estabelece-se uma comunicação sonora numa determinada frequência que é reconhecida pela mãe e é reconhecida pelo filhote. Então, o que ela faz? Entra mais, Juliana. Ela, então, quando eles estão querendo nascer e não conseguem romper a casca, ela vai e com a boca ela quebra os ovos e eles conseguem ir nascendo, né? E André Luiz continua ainda. Não, pode voltar, Juliana, aí. Aprimorando-se, volta o André Luiz. Então, ele fala que nos répteis existe um progresso mais vasto do cérebro, aprimorando-se com mais segurança em semelhante fase nos répteis, na forma espiritual. Olha o que André Luiz diz a respeito dos répteis. O centro coronário do psicossoma futuro, do perispírito, a refletir-se na glândula pineal, já razoavelmente plasmada em alguns lacertídeos, vertídeos, né? Os lagarres, ao rincocefalo da Nova Zelândia. Então, aí do lado está mostrado esse tal de rincocefalo, né? Que é o réptil primitivo, um réptil muito antigo. Vamos pra frente. Então, voltando a André Luiz do capítulo 10. À medida que se ele acentuava a evolução do cérebro, a consciência fragmentária dos animais investia-se na posse de mais amplos recursos. Assim, o lobo uiva para os companheiros na sombra noturna. Próximo, Juliana. O gato encolerizado mostra fúria característica. Próximo. O cavalo relincha de maneira particular. Próximo. A galinha emite interjeições ao acomodar a prole. Próximo. e o cão é quase humano em seus ganidos de dor. Olha que apreciação maravilhosa André Luiz faz a respeito disso, né? Bom, então vamos voltar naquela transição entre os animais e os primeiros espíritos que estavam entrando no período de humanidade. Não é? Porque quando eu disse pra vocês lá atrás que André Luiz fala em evolução em dois mundos a partir do capítulo 10 que naquela classificação que ele faz em mecanismos da mediunidade de que os seres humanos emitem o seu pensamento e os seus sentimentos em ondas curtas médias e longas e os animais em ondas fragmentárias não são só os animais que tem o seu pensamento em ondas fragmentárias. Nós, seres humanos nas espécies que estavam emergindo do macaco e eu não estou falando nenhum absurdo é só ver a Gênesis de Kardec capítulo 11 a partir do item 15 onde nós lemos corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra. Esse espírito que estava entrando no período de humanidade André Luiz chama aqui no capítulo 10 de deixa eu ver onde é que está aqui homem infra-primitivo nem ele diz homem primitivo é o homem infra-primitivo então vamos ler atingindo os alicerces da humanidade não volta o corpo espiritual do homem infra-primitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias sob assistência dos instrutores do espírito recebendo intervenções sutis dos petrechos da fonação para que a palavra articular desculpa a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso então nesse homem que estava emergindo da animalidade que ainda tem pensamento fragmentário então está vendo no plano espiritual modificações no seu perispírito para que ao encarnar possa haver modificações no aparelho fornador que vai lhe permitir esse aparelho fornador modificado conseguir articular a palavra surgindo então a linguagem chamada verbal vamos para frente Juliana então ainda no capítulo 10 o que ele diz como exercício incessante faço da palavra a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento imprescindível a expansão do pensamento que então paulatinamente se dilata então a conquista do pensamento contínuo depende da linguagem então foi preciso primeiro o indivíduo ficar de pé adquirir a postura ereta para que os músculos cervicais e torácicos eles migrassem aqui da inserção atrás do crânio para baixo do crânio para que permitisse que o aparelho fonador tivesse toda uma modificação para que então houvesse a possibilidade da linguagem articulada a custa do que a linguagem servindo como agente de noção do pensamento o indivíduo conseguisse então modificar o seu pensamento fragmentário para pensamento contínuo olha que coisa fantástica André Luiz está dizendo mas então pessoal eu fiquei com uma pulga atrás da orelha liguei para esse meu amigo doutor André Luiz Ramos ele é físico ele é da Associação Médica Espírita de São Paulo e da Associação Médica Espírita do Brasil porque há muitos anos eu tinha assistido em São Paulo uma palestra de uma física doutora Silvia Pompeia e ela falando das partículas subatômicas aquela coisa toda ela diz que quando por exemplo dentro de um átomo os elétrons estão realizando aquelas órbitas aquele movimento e passa uma outra partícula para fora elas interagem essa partícula de fora interagem com a partícula atômica seja um fóton um elétron um próton e elas passam a compor o chamado entrelaçamento quântico o André chama de emarádico ou seja elas trocam alguma informação se as duas estão num campo magnético ou num campo eletromagnético ou seja havendo sintonia de energia elas trocam informações então elas ficam para toda a eternidade fora da relação ao espaço tempo elas ficam conectadas elas ficam ligadas olha o poder da linguagem então o que ele diz ele me mandou vários áudios aqui ontem à noite eu ouvi outra vez e fiz essas anotações então quando duas partículas subatômicas seja um fóton um elétron um próton ou dois átomos ou duas moléculas enfim cada unidade dessa compõe um sistema quântico havendo sintonia do tipo de energia elas trocam informações então ele diz assim quando esses dois sistemas quânticos interagem eles permanecem ligados fora da relação espaço-tempo eternamente de maneira que mesmo estando distanciados quanto ao espaço e mesmo quanto ao tempo se você de repente estimular uma dessas partículas a outra partícula mesmo à distância ela também vai receber o mesmo estímulo toda essa essa conceituação ela foi trazida para o campo da física em 1935 pelo físico quântico Erwin Schrodinger prêmio Nobel de Física em 1933 então a doutora Silvia Pompeia já naquela ocasião ela falava que essa troca de informações entre partículas subatômicas ou entre sistemas quânticos representam a base física do amor não é? Olha que coisa fantástica o poder da linguagem por isso é que Mecanismos da Medianidade André Luiz fala da linguagem como elemento de indução do pensamento então nós precisamos cuidar muito da nossa linguagem do que nós expressamos tanto verbalmente quanto oralmente quanto por escrita porque vai servir de agente de indução para as outras mentes e os animais então cabe a nós fazermos um esforço para fazer a leitura dos sinais prossemáticos antigamente chamados de não verbais dos animais porque os próprios espíritos estão dizendo eles se comunicam eles têm uma informação muito mais rica entre eles do que nós podemos perceber então nós temos que educar a nossa observação para que isso aconteça e André Luiz me falou assim ainda no vídeo nos áudios que ele me mandou não, volta o slide por favor então ele falou assim que hoje em dia já existe já existem pesquisas mostrando o que acontece nos sistemas quânticos que são de partículas subatômicas de prótons fotos etc também existe nos sistemas macroscópicos por exemplo eu me lembrei de um caso eu procurei ontem na internet vocês também podem ver o caso de duas fêmeas de elefante elas trabalharam juntas acho que num circo então uma foi mandada para um santuário e depois de 22 anos a outra também foi para o mesmo santuário de elefante lá nos Estados Unidos quando elas se viram elas se reconheceram depois de 22 anos e ficavam assim o tempo todo entrelaçadas então eu coloquei assim entra mais uma vez Juliana nesse slide eu coloquei assim que mais do que a linguagem oral a linguagem comportamental a linguagem dos sinais fisiológicos existe uma linguagem muito mais sutil que a linguagem das vibrações por isso que quando a gente por exemplo está com o pessoal do Nuvete aí com o pessoal do Nuvete de Pernambuco nós temos uma linguagem sutil de vibrações que ela é assim meio subliminar mas ela existe e é muito forte então quando a gente vê uma cena dessa essas duas fêmeas abraçando através da tromba a gente percebe que elas estão em emaranhamento quântico em entrelaçamento quântico como diz o meu amigo André Luiz Clamos então a vibração sutil vamos para o último slide então para homenagear aqui o Nuvete lá de Santos não é Paula eu vou citar esse poeta que eu gosto muito eu sou vidrada em poesia Vicente de Carvalho ele jornalista político abolicionista tal poeta tem um poema dele que eu sei de cor quando eu vou para a praia eu fico andando eu vou recitando mar belo mar selvagem das nossas praias solitárias então para encerrar ele diz assim olha ele faz a leitura da linguagem do mar porque ele diz assim em determinado momento quando ele fala de abril daquela primavera de abril ele diz assim para o mar é o tempo em que adormeces ao sol que abraza então ele fala que o mar estende aquelas ondas lânguidas e ele está calmo assim como ele também ele se compara ao mar mas ele diz assim outras vezes vejo você mar brusco e violento atirando pela sombra da noite das estrelas a blasfêmia colérica das ondas então essa criatura tem uma sensibilidade tão grande que ele já consegue fazer a leitura dos elementos da natureza então fica aí uma sugestão para vocês lerem o poema de Vicente de Carvalho Palavras ao Mar e perceber a sutileza com que esse indivíduo consegue fazer a leitura da linguagem no mar pessoal então é isso que eu trouxe para vocês eu estou terminando a minha live dentro do tempo que nós combinamos tá bom obrigada